Gente amada e querida do YouTube, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Hoje vamos estar mostrando para vocês aqui O pinteiro que estamos fazendo Que é o pinteirinho Os pintinhos que estão com 12, 13 dias de nascido hoje E eles estão em uma gaiolinha aqui atrás Aí daí eu vou estar terminando o pinteiro E vou estar colocando eles lá no pinteiro Né? Olha só o patrocínio aqui, a Ideal Magazine E aí a Ideal Magazine Patrocina nós aí lá no Pará Na cidade do Pará, é isso aí Então pessoal, vamos estar mostrando para vocês aqui Onde eles estão, né? Na gaiolinha que eles estão Aí vamos mandar lá para o pinteiro Onde eles vão ficar mais uns dois meses lá Com tudo certinho, estamos finalizando agora Certo, aqui ó, eles estão nessa gaiolinha aqui Olha só que maravilha Está tudo quentinho para eles, bonitinho Tem luz Ração, tem água Aqui nós temos um total de 13 pintinhos Nove está com 13 dias E os outros três, os outros quatro Que saiu da galinha Foi nove da chocadeira e quatro da galinha Que a gente acabou tirando de lá E colocando aqui junto com esses Tem a mesma, uns quatro dias, cinco dias a mais Mas está tudo aqui bonitinho Tudo da raça Isabral Tem da Brahma Olha esse que bonito, olha essa asinha aqui linda Aquele pretinho lá Então pessoal, daqui nós vamos estar levando Para o pinteiro deles Que eu estou acabando de preparar De finalizar Para colocar lá Onde vão ficar uns dois meses lá Se Deus quiser Olha essas franguinhas aqui Essa aqui é uma braninha Essa braninha aqui está com Amanhã É dia oito Vai fazer três meses Olha só que maravilha Tudo bonitona Não briga não São irmãs, hein moças Olha essa braninha Muito carinhosa Olha o pezinho dela Olha o fragão aqui Está com seis meses Essa frangona preta com seis meses Olha o pescoço pelado Está na minha cola aqui Eles não me largam Aqui pessoal Onde vai estar fazendo o pinteiro Estou finalizando Aqui por fora Olha lá Fiz as paredinhas lá dentro Passei um carro Tem uma tela ali Essa lona aqui Ela vai soltar à noite Eu solto Ela vai descer fechando Lá atrás também E essa daqui também Eu solto à noite Vou estar mostrando para vocês depois O que eu vou fazer Estou fazendo E aqui eu estou puxando energia para cá Né? Que é o interruptorzinho Que vai ser instalado aqui Aqui vai ser o comedouro deles E aqui é o espaço A portinha É um espaço pequeno É um e quarenta por um e cinquenta São quatorze Treze pintinhos Está bom demais Olha lá Elas ficam direto aqui Que é o lugar que elas moravam antes Né? Eu modifiquei Ali está fechado Aqui tem um sombrite Aqui tem tela Adaptei aqui um forro de PVC Para economizar no material O tijolo não deu, né? Faltou um pouco Aí agora Eu vou colocar a lâmpada aqui Vou colocar a serragem Cheio de serragem aqui dentro Uns cinco Dez centímetros de serragem Para elas ficarem bem à vontade Tem um degrauzinho aqui A serragem não vai sair para lugar nenhum Aqui eu coloquei três fiadas de tijolo Aqui duas Aqui duas E ali só uma só Faltou tijolo Porque a minha intenção Quando tiver mais ou menos um mês aqui dentro Aí eu vou abrir Né? Vou tirar esse forro de PVC aqui Vou abrir Para elas ir para aquele espaço de lá Eu acabei abrindo lá Para eu poder ter acesso ali, né? Aí eu vou estar fechando de novo Aí elas vão ter acesso daqui para lá Vão ficar à vontade Aqui dentro Então, pessoal Vou puxar saindo aqui de costas Mas a menina não quer deixar Então ficou assim Aí daqui a pouco Eu vou voltar de novo Vou colocar na serragem Com a lâmpada no lugar já instalada E baixando essa lona aqui Para vocês verem, né? Eu desamarro ali Eu solto, ela baixa À noite, né? Aquela de lá também baixa Então é isso aí A gente volta Voltamos Vamos dar continuidade aqui No serviço Eu estou sozinho agora Agora vou colocar esse interruptor Está lá ali A gente volta com mais um pouco Pessoal, aqui está quase finalizado Já está ali a luz Olha Funcionando Só que não vai ser essa não Vai ser outra Eu vou tirar Olha lá Vou apagar Olha lá Vai ser outra luz Agora vou dar uma varredinha aqui dentro Para colocar a serragem E ficar prontinho para amanhã Para esperar as meninas Amanhã Tirar o acesso de terra A gente está finalizando É só amanhã que eu vou colocar Elas aqui dentro Olha aqui o excesso de terra Olha o mascote ali Olha o Dudu Ele bagunça tudo aqui dentro Mas ele tem passagem livre Cadê minha abelinha? Está aqui a abelinha Elemante A abraminha aqui Tudo a areia que vai saltando Eu fiz esse friso ontem Está fresquinho ainda Olha essa terrinha aqui fora Aqui onde vai ficar As pintainha nova Por dois meses Aí depois Ela vai começar a ser solta Junto com as outras Agora vamos espalhar a serragem Para ela ficar bem quentinha Bem confortável Essa madeira aqui O cheiro é muito forte Essa serragem É bom que fica aqui Por hoje Amanhã Esse cheiro Forte já saiu mais Para colocar as pintinhas E o Dudu fazendo Uma festa com as galinhas Vem cá Vem cá Vem Pega a galinha Neném Pega Vai Pega Olha só pessoal Como está ficando aqui Uma camada bem forte Bem alta Mais ou menos essa camada Mais ou menos essa camada Está ficando Da serragem Para ela ficar bem à vontade Mesmo Foi quase um saco de serragem E meu gatinho Faz a festa aqui com as galinhas Né Dudu Deitadinho Deitadinho ali Já já tomar um banho Quem vê Diz que vai pegar a galinha Ai meu céu Tá se preparando Para dar o pulo Não pega a galinha Não Dudu Viu Olha lá Aqui o pescoço pelado Lentinha Acender aqui a luz Para clarear Olha só Essa cola aqui Ela é equivalente É um saco de serragem Foi quase um saco Ficou com 7 centímetros Mais ou menos De espessura Está fechado Ali Vou arrumar aquela lâmpada Amanhã Que vai ficar baixinha Aqui a gente fecha Quando ela estiver aqui dentro Aqui falta organizar Algumas coisas aí Aqui pessoal Para não ficar frio Para elas Eu pego essa lona Baixo ela Para tirar a friagem Aqui a mesma coisa Pôs um negócio aqui Isso aqui não está Preciso estar usando Esse fio Aqui Aí eu desmonta Laçada É só soltar Para o vento não puxar Faça assim Por dentro dessa madeira Aqui Aí fica fechadinho para elas E aqui tem outro Essa aqui é só baixar também Aí eu baixo essa daqui Não vai pegar Entrar vento nelas Porque ele já está alto Lá dentro Nem fechado Mas é isso aí Agora pode colocar as pintainhas Assim eu colocar as pintainhas Quando estiver colocando A gente vai Mostrar para vocês de novo Bom pessoal Aqui agora Vamos estar pegando os pintinhos Daqui desse pinteiro E vamos estar levando Lá para o pinteiro grande Eles vão ficar Bastante tempo lá Eita bonita Calma aí Epa Não vai voar não Fica aí dentro Vem cá Vem menino Durei eles vim agora Pronto? Bom pessoal Vamos tentar agora sim Ver se eles vai Bom pessoal Conseguimos tirar de lá Agora vamos lá Para o pinteiro Olha que bonito Olha que aso bonito Então vamos lá Ah deixa eu mostrar a braminha Aqui rapidinho Cadê a braminha Braminha Vem cá braminha Está aqui Olha uma braminha aqui Olha o pezinho dela São duas dessas Então vamos lá Vamos para a casa nova Vamos Só virar assim Espaço grande Para vocês Olha lá Estão com fome Vou pegar a comida delas E a água Aí a gente Deixa eu tirar o solzinho Para elas É isso aí pessoal Estamos agora quase concluindo Agora eu vou Pegar a ração a água Para a gente poder concluir A transferência delas para cá Esse almoço aí quer vir para cá É isso aí Ele é o magazine na cabeça Tamo junto Pronto pessoal Está concluído aqui Já colocamos a ração A água Vamos dar um aqui por cima Olha lá Estão bebendo água Estão comendo a comidinha deles O espaço é bom São pintinhos com 12 dias 14 dias por aí Não É mais um pouquinho Desculpa De 14 para 15 dias Tem 13 pintinhos aqui Agora vamos usar uma entrada Aqui dentro Vamos ver como está aqui dentro Aqui é o interruptor Eu acendo aquela lâmpada quente Para eles É noite Vamos abrir aqui A porteira improvisada E aqui estamos aí Olha aí as belezuras Serragem nova Coloquei ontem E agora concluindo aqui Muito boa a serragem Lá da madeireira Euribides Ele forneceu para nós a serragem E está aí os pintinhos Foi feito uma caiação Ali é PVC Olha lá Eu acho que ainda está um pouquinho alto Acho que vou baixar um pouquinho O comedouro É grande para eles Mas vai acostumando aí Rapidinho eles crescem Olha lá Tomando solzinho Onde ele estava não tinha sol Olha lá Reconhecer o ambiente Estou meio cismadinho ainda Mas Vamos desenvolver rapidinho A braminha Olha o pezinho dela São duas braminhas A outra está lá para trás Olha que lindo o pezinho dela Todo peludinho Eu tenho uma grande aqui também Eu tenho uma grande aqui também Foi até mostrado antes no vídeo Então minha gente está aqui Está tudo completinho A instalação de luz Ali é a ração pendurada Aqui a água Olha lá Olha lá a carinha dela Que lindeza Olha lá Está tomando solzinho já Está se bronzeando É isso aí Então gente Você que ficou conosco No vídeo até agora Se inscreve aí Deixa um like Compartilha E vamos Criando Vamos criar os bichinhos aí Que é bom Vamos criar os bichinhos Está lá Estão comendo Pensa a Deus Então tá galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Em nome de Jesus Amém